Sejam bem-vindos a mais um café com especialista. Hoje nós vamos conversar sobre como prevenir uma retinopatia diabética, que é uma doença que está no diabético tipo 1 em 90% dos casos e 60% dos diabéticos tipo 2. Para conversar sobre esse assunto, doutora Cíntia Fernandes, que é endocrinologista. Cíntia, seja bem-vinda ao nosso café. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui conversando com você. Que bom. Vamos começar definindo diabetes. O que é o diabetes? O diabetes é uma doença metabólica na qual ocorre um aumento da glicemia no sangue. A glicose passa a ser mais alta do que o organismo precisa para ter saúde. Cíntia, uma grande dúvida dos pacientes ainda, a confusão, na verdade, é o que é o diabetes tipo 1 e o que é o diabetes tipo 2. Geralmente a gente pergunta assim, que tipo de diabetes você tem? E aí quem tem tipo 1 diz que é tipo 2, quem tem tipo 2 diz que é tipo 1 e alguns dizem, não sei, sou diabético. Qual a diferença do diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2? Essa é uma dúvida muito frequente realmente no consultório. A gente define o diabetes tipo 1 como diabetes que é provocado pela imunidade do organismo. Ele geralmente acomete as crianças e os adultos jovens. O próprio organismo produz anticorpos que vão no pâncreas, que é a glândula responsável pela produção da insulina e faz com que o pâncreas não funcione de forma adequada. Aí esse diabetes é o tipo 1. E aí ele já evolui diretamente para a insulina. É, como é um diabetes autoimune no qual ocorre a destruição das células do pâncreas, o pâncreas não tem capacidade de responder à medicação. Aí nesses casos o tratamento é sempre com insulina. E o diabetes tipo 2 é um diabetes que acomete mais as pessoas a partir dos 45 anos de idade e no qual ocorre uma alteração na secreção, a diminuição da secreção da insulina ou uma resistência à ação da insulina. Nesses casos o tratamento pode ser feito com os comprimidos orais, porque o paciente ainda tem o pâncreas funcionando. Ele não está totalmente destruído, como ocorre no diabetes do tipo 1. É, o diabetes tipo 2, ele é geralmente do adulto, mas é impressionante hoje como a gente encontra crianças e adolescentes já com sinais como as acantoses nígricas, né, que é o escurecimento do pescoço. Ou seja, já estão, a gente sabe que adultos jovens e até as adolescentes vão desenvolver o diabetes tipo 2. É, o perfil do aparecimento, da idade de aparecimento do diabetes está mudando. por conta das mudanças de estilo de vida da sociedade moderna, né? Isso. Com relação às complicações, é lógico que a gente está falando sobre retinopatia diabética, mas já que a gente está tendo esse momento aqui com você, não é só a preocupação com os olhos. É lógico que o diabetes, ele pode, um diabetes não controlado, ele pode levar a outras complicações. Quais são as mais frequentes? O diabetes é uma doença que precisa de muito controle desde o início do diagnóstico, porque ele lesa praticamente todos os órgãos do nosso corpo, desde que não seja bem controlado. Ele pode causar as complicações microvasculares, né, que são os rins, os nervos, os olhos, e as complicações macrovasculares, que são aquelas que acontecem nas grandes artérias, que aí é o AVC, o infarto, as doenças circulatórias periféricas. Então, o bom controle do diabetes é muito importante para prevenir essas complicações. E como a gente está falando de complicações, às vezes o diagnóstico do diabetes não vem automaticamente, não é? Ele leva às vezes dois, três, às vezes até cinco anos para levar um diagnóstico. E, às vezes, nesses dois, três ou cinco anos, o paciente não tem nenhum controle. E, às vezes, no momento do diagnóstico, às vezes você já tem uma complicação da própria retinopatia diabética. Sim, isso é muito frequente. No diabetes tipo 1, como é um quadro mais agudo, geralmente o diagnóstico é feito mais precocemente. Agora, no diabetes tipo 2, que os sintomas são muito vagos, muitas vezes a pessoa tem só uma turvação visual, uma dificuldade de cicatrização, e leva muitos anos para que a doença se manifeste. Então, muitas vezes, no diagnóstico, o paciente já tem cinco a dez anos, como você falou, de doença, e já abre o quadro com uma complicação. É bem comum o diabetes ser diagnosticado pelo oftalmologista pela queixa de uma simples turvação visual. Isso. Eu tive agora uns três meses no Congresso, e foi-se discutida essa questão do diagnóstico do diabetes. Então, a hemoglobina glicada, pela sociedade brasileira, ela pode estar colocada, pode estar dando um diagnóstico também pela hemoglobina glicada. Seis e meio de hemoglobina glicada, já ser diabético. Mas, alguns estudos já veem que seis e meio de hemoglobina glicada, ou seja, no diagnóstico, você já tem um problema oftalmológico, já tem a retinopatia. E aí já se discute, será que não vai diminuir esse valor do diagnóstico? A gente tinha glicemia de até 99, a partir daí pré-diabético, isso foi diminuído, porque não era 99. Sem 110, não era um pré-diabético ainda, e agora teve que baixar. Será que daqui a dois, três, cinco anos, o diagnóstico dos diabéticos também não vai ser diminuído com relação à hemoglobina glicada? Para prevenir as complicações. Sempre tem as pesquisas que vão correlacionando os níveis da hemoglobina glicada com as complicações que são diagnosticadas. E ainda que alguns anos, quem sabe, não é mais seis e meio, é seis. E quando a gente fala em complicações, a melhor estratégia de prevenção é o controle do diabetes. O controle do diabetes, o controle da hipertensão arterial, que também é muito relacionada com a retinopatia diabética, com os infartos, com os AVCs, com as tromboses. O tabagismo também é uma coisa muito importante, muito relacionada com a retinopatia também. Com todas as complicações do diabetes que tem que ser evitado, o controle da dislipidemia. Atividade física, que é tão importante. Atividade física e dieta. E a dieta, com certeza. Eu digo para o meu paciente diabético que atividade física vai fazer por ele, às vezes, o que a medicação e a que a alimentação não faz. Que é o... Ele melhora a sensibilidade desse músculo à glicose e aí não precisa ter tanto insulina para colocar esse açúcar para dentro da célula. Essa é a grande vantagem da atividade física, né? A perda de peso, consequentemente, a melhora da sensibilidade dos músculos à insulina circulante. Em alguns casos de diabetes tipo 2, até com o emagrecimento, a pessoa fica sem remédio, não toma mais medicação. Isso. E esse controle não tem outra alternativa a não ser atividade física, alimentação. No caso de diabetes tipo 2, sem... A maioria dos casos é a diminuição do peso. Quando a gente vê, às vezes, 5, 10% de diminuição de peso, já tem um controle... Faz uma diferença enorme no controle da glicemia. E é tomar os medicamentos, porque, às vezes, acontece de passar o medicamento e o paciente chega e diz... Tomou o medicamento? Ah, doutora, já tomei. Já tomei. Não toma mais. Acha que só tem que tomar uma caixinha e não tomar. E aí, saber que a medicação é para o resto da vida. E esse esclarecimento para a população é muito importante justamente para prevenir as complicações. Porque os estudos mostram que, quando o diabetes é bem controlado desde o início, a incidência de complicações é muito menor. A pessoa tem uma vida saudável, sem complicação nenhuma. Isso. Eu digo que um diabético que chegou a cortar a perna, que chegou a ficar cego por causa de uma retinopatia, foi porque não teve um controle da doença. Ou um diagnóstico muito tardio, ou uma falta de adesão ao tratamento. Isso aí. Cíntia, eu queria te agradecer. Foi ótimo ter te recebido aqui e ter batido esse papo com você. Obrigada. Obrigada também, Renata. É um prazer estar aqui. E a você, obrigado por ter ficado mais um Café com Especialista. Até um próximo programa. Tchau.